gente então vai ser eu não vou decidir que a gente vai fazer uma coisa nesse minuto já peguei meu bolso que me vai se agarrar a rapidinho né oh meu Deus é Pepe Pepe me nasceu oh meu Deus ro Brazil peguei é muito mais o oYou Tchau, galera! Vamos lá! Pessoal, gente, minha câmera caiu no chão e eu não sei se ela tá funcionando. Ferrou! Caivou tudo. Veremos. Meu Deus, tá tudo molhado aqui embaixo. Gente, tô triste. Câmera estragou. Não tá funcionando. Cara, se você... cabelo. Se você parar pra pensar e ver as coisas na minha vida, tá tudo quebrado. Que triste, né? Mas meu celular tá quebrado. Minha câmera agora quebrou. Ai, que droga. Fui fazer uma coisa feliz. Pedro tá meditando. Ah, meu fone tá quebrado. Eu coloco dois só pra colocar, porque só funciona esse aqui, ó. Ai, gente. Eu fui apoiar a câmera ali no lugar que era coberto no rooftop e a câmera caiu com tudo no chão. Caiu com tudo. Ela liga, só que a lente fica preta, então não tá funcionando a lente. Deve ter quebrado alguma coisa na lente. E... gente, eu uso essa câmera todo dia da minha vida, né? E agora... Eu vou ter que usar a que meu irmão me deu. Só que ela tá sem chip ainda. Eu tenho que comprar o chip. Então, até eu comprar o chip, eu vou ter que usar o celular. Só que, nossa, aquela câmera é muito boa. Eu fui ver agora na internet. Custa 700 dólares. E um telefone novo custa 900. Então, eu... Se eu for pra investir em alguma coisa quando eu puder, eu vou preferir, acho que comprar um telefone novo. Ou a câmera. Não sei o que fazer. Ai, gente. Não tava contando com isso. Olha, não tem sido dias fáceis, não. Não por essas coisas materiais, mas também são coisas que pesam, às vezes, né? Mas, tipo, a minha câmera é uma coisa que pesa. Porque até meus vídeos pro Instagram eu fazia da câmera, porque meu celular é muito ruim. A câmera do meu celular é muito ruim e uma câmera do meu celular tá quebrada. Como eu falei ontem, eu tô cansada. Mas vamos em frente. É só coisa material, né? Graças a Deus, tô com saúde. Acabei de comer meu ovo, que eu acabei de fazer. Gente, eu fiz o ovo na minha cunhada todos os dias, né? Ovo Marie. E vamos em frente, ué. O que que eu vou fazer, gente? Graças a Deus eu tenho outra câmera. Pelo menos meu irmão me deu outra câmera. Ele só tem que comprar o chip. Já vou fazer essa compra na internet agora. Pra chegar aqui o quanto antes, porque eu não vou ter tempo de ir pessoalmente, né? Que eu vou estar trabalhando esses outros dias. Tô com uma espinha bem aqui, ó. Ai, gente, respira fundo e vamos em frente. Maré vai virar. Uh! Já virou. Sabe o que eu tô pensando nesse minuto? E se eu lavar tudo agora e for embora? Nesse minuto eu tô pensando, e se eu voltar pro Brasil? Agora eu vou ficar gravando o celular, que eu acho horrível a qualidade, né? Mas é o que tem, viu, meu gente? É o que tem. Por hoje é o que tem, por agora. Eu preciso comprar o chip pra outra câmera, daí eu vou usar a outra câmera. E vou precisar juntar um dinheiro. Fazer uma vaquinha, alguma coisa. Ai, senhor. Eu queria comprar numa tacada só. Um celular novo, uma câmera nova e um fone novo. Mas tava ali na sala agora e o Pê falou uma coisa que é verdade. Porque eu virei e falei assim. Gente, eu amo essa expressão no Brasil. Eu virei e falei assim. É... Nossa, o que tá acontecendo com a minha vida, Pê? Preciso virar essa maré. E aí ele falou, ih, para com isso, que isso não é maré, não. Semana passada eu tava assim também e minha mãe falou. Nossa, meu filho, não. A vida é assim. A vida é assim, cheia de quebras, cheia de nãos, Cheia de problemas de saúde, cheia de um monte de coisa. E vai achar que a vida tá sendo assim agora, que tá sendo uma maré. É como a gente lida com as situações que fazem dela diferente. E aí no final o Pê falou. E quando a gente lida diferente, entende, são essas pessoas que vencem. Então... Tô triste, mas o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? É só uma câmera. Vamos em frente. Faz o que dá agora, com o que tem. E assim que puder, vai comprar uma nova, vai dar certo. Eu vou assistir a série do tênis, que eu tava assistindo ontem. E vou... E eu vou ficar aqui no meu mundinho hoje. Ficar aqui quietinha. Cuidar de mim. Descansar. Que amanhã eu volto a trabalhar. E vocês vão ver como esse mês tá começando. E vocês vão ver como esse mês vai terminar. Que em nome de Jesus, o milagre vem. O milagre vem. Tá? Gente, eu luto tanto. Vocês veem minhas lutas diárias, né? Eu luto. Eu tento olhar aqui pra essa câmera, mas ao mesmo tempo parece tão estranho. Mas eu tô tentando olhar pra câmera pra poder olhar pra vocês. Eu luto tanto, gente. Ai, gente. Ó. Acabei de comer. A mãe do Pedro tinha deixado uma carninha e aí ele foi e fez um mexidão com arroz. E aí vou assistir a série que eu tô assistindo, Breakpoint. Parou de chover um pouco lá fora. PP já saiu. E eu tô descansando, gente. Eu tô... Eu tô descansando. Dormi mais um pouquinho. Chorei. E agora eu vou terminar de assistir essa série que eu amo, 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 amo. Eu amo tênis. Vou fazer um café. São três da tarde. E o que eu tô fazendo hoje, gente? Eu tô descansando a minha cabeça, o meu coração. Entrego tudo. Eu entrego tudo a ti. Que é isso. Já já eu vou fazer um cafezinho. E vida que segue. Já já eu vou poder comprar uma câmera. Olha, e se for ver pelo lado bom... Meu irmão me deu uma câmera de vídeo. O Jota me deu uma câmera de fotografia. Duas câmeras que eu jamais iria comprar agora. Então se eu perdi uma, eu ainda tô no lucro. Tá? E eu amei ter tomado banho de chuva. Não vou tirar a minha alegria do meu banho de chuva. Porque a câmera quebrou. Vamos em frente. Mas vocês não sabem que quando eu tava falando aqui com vocês, o celular ainda apagou todo. Vocês acreditam? Ai, daí eu comecei a orar. Que palhaçada é essa? Mas eu tava falando que eu luto tanto, gente. Vocês veem como eu luto, né? Vocês acham que eu luto? Porque eu olhando de fora, meu Deus, eu luto muito. Eu luto todo dia. Mas... Ah não, tá chovendo um pouco ainda. Mas... A gente tem que continuar. Tem que continuar e vai dar tudo certo. Deus recompensa. Uma hora vem, entendeu? Uma hora vem. Uma hora vem. Eu não sei se eu olho pra mim ou se eu olho pra cá. Vou terminar de assistir a série e vou comprar o chip da outra câmera. Que eu tenho que comprar. Vou ter que comprar pela internet porque eu não vou ter tempo de ir na loja. E é isso, gente. Ora por mim aí. Tá bom? Obrigada. É peraí. E aí? É peraí? E aí? É peraí? E aí? E aí? E aí? Ela está dentro do prato Que nojo Que nojo Que nojo Gente, eu dormi tanto hoje Eu conversei com Deus Eu estou aqui tentando escutar ele Chorei Eita, lá vamos nós Só que assim, hoje é 4 de julho Vai ter agora, daqui a 10 minutos Queima de fogos Então É isso, hoje é 4 de julho Então eu vou lá agora no meu rooftop E assistir uns fogos Que eu consigo ver lá da cidade Ai, ai O ano passado as meninas estavam aqui Carol, Sharon, Stephanie Aí foi tão lindo, a gente fez um piquenique lá em cima Foi maravilhoso Um ano já se faz aquele dia, gente Estou chocada Já um ano Daquele dia Nem dá pra acreditar Vou pegar minha chave E vou lá em cima Ó, começou um pouco já por aí E eu vou filmar pra vocês Do meu celular Manhattan Não foi nada a ver Nem filmei Ó, agora lá, ó Tá vendo Agora lá Lá é no Central Park Tá acontecendo alguma coisa Mas se vocês vissem New Jersey Não para Olha lá Não para Ah, gente Manhattan deu uma melhorada agora, ó Surgiram os fogos de Manhattan O que que é aí? Tá vendo? Tá vendo?